Então, pra você elevar o nível de merecimento, você precisa elevar as coisas que você tem. Então, quando você for tomar um vinho, tomar um suco, toma na sua melhor taça, no seu melhor copo. Marco Antônio, eu estou num dilema crucial. Tenho 60 e sou cirurgião plástico. Se eu desejar e for atrás desta vida de vídeo, terei que trabalhar 18 horas por dia e não tenho mais tempo para viver trabalhando tanto. Fantástico sua colocação, querido. Esse talvez seja um detalhe que a maioria das pessoas ainda não entendeu. Você não precisa faturar dinheiro só como cirurgião plástico. Você, por exemplo, se você tem 60 anos, você deve ter muita experiência como cirurgião. Você poderia criar um curso onde as pessoas vão fazer, você poderia criar várias outras fontes de renda com aquele dinheiro que você recebeu e fazer mais dinheiro, fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o seu dinheiro. Só você vai saber as possibilidades que dão para que você multiplique isso. Eu mostrei uma foto que é muito legal. Ela mostra aqui... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Isso daqui são as pessoas que já têm o meu livro no Brasil. Agora, nesse instante, nesse momento, deve estar vendendo dezenas de livros. Mas eu estou aqui conversando com vocês. Entendeu? Faturar dinheiro não tem a ver com trabalhar. Fazer dinheiro tem a ver com resolver o problema das pessoas. Tem a ver com servir as pessoas. E quando você consegue servir as pessoas através do seu propósito de vida, é o momento onde gera felicidade e riqueza. Porque você vai fazer isso o dia inteiro. Tudo na sua vida já em torno disso. Porque você ama fazer isso, entendeu? A internet, ela veio, ela acelerou, talvez aí, uns 5 anos. A velocidade. O que sairia só daqui a 5 anos veio agora, por causa da pandemia. Então, foi muito rápido o processo e eu acredito que algumas pessoas ainda não entenderam o poder da internet. Lembra que eu falo que o dinheiro é um símbolo de troca? A nota em si não serve para nada. Tanto que se a gente pegar uma nota e for lá na Casa da Piedade, lá em Portugal, né? A galera que está aqui no Brasil. For lá para a Casa da Piedade com o real, a gente não vai conseguir fazer nada. A gente vai ter que ir em uma casa de câmbio e trocar pela moeda de troca deles. Pelo símbolo de troca deles, que é o euro. Então, se é um símbolo de troca, você precisa trocar com muitas pessoas para ter muito dinheiro. E muito dinheiro não quer dizer bilhões, não, gente. Tudo depende do teu mapa vital. Tudo depende do que você quer para a tua vida. Então, uma das coisas que a gente vai trabalhar lá, por exemplo, aqui, ó, tem um pedacinho. Onde você vai descrever aqui, ó, seu propósito de vida, sua carreira perfeita, a embalagem, canal de acesso e as suas múltiplas fontes de renda. Como é que você vai fazer isso multiplicar? Então, aqui nós temos a carreira que você vai ter. E aí, depois, você vai pegar e vai transformar isso em objetivos e quebrar em metas, para que você cumpra, porque senão não adianta. E aí, tem aqui, deixa eu achar aqui um pedacinho. É bastante coisa, é muito legal. Isso aqui vai dar uma clareza para você que você nunca teve na sua vida. Então, aqui, além de ter coisa sobre saúde, sobre todas as áreas, a gente trabalha todas as áreas, lembra? É uma vida espetacular. E o que é espetacular é ter um equilíbrio fenomenal nas quatro áreas. Mas o equilíbrio lá em cima. Vamos subir essa régua aí. Não é um equilíbrio de vida, mais ou menos, vida medíocre. É vida espetacular. Então, quando a gente... Aqui, ó. Aqui é muito legal. Esse pedaço aqui, você vai estipular as suas viagens, os lugares para onde você vai. Porque se você não decidir, se você não decidir, você nunca vai ter. Se você não decidir o que você quer, você nunca vai ter isso. Então, você precisa evoluir isso e criar aqui, por exemplo, uma forma de resolver o problema das pessoas. De resolver a dor das pessoas. E como é que você faz isso? A melhor forma de fazer isso é descobrir o seu propósito de vida. Quando você descobre o seu propósito de vida e monta uma carreira em cima disso, você vai fazer isso o tempo todo com prazer. Se você vende o seu tempo, como o nosso amigo, cirurgião plástica, depende da mão, né? Se você só vende o seu tempo, entenda que você pode fazer isso. Mas você não precisa fazer isso o dia inteiro. O tempo todo. Porque se você não fizer, se você parar de trabalhar e for viajar, você vai ficar sem dinheiro pra bancar isso, não é verdade? Se você dedica o seu tempo trabalhando o tempo todo pra fazer dinheiro, vai chegar no final da vida e naquele sistema do epitáfio, né? Poxa, eu devia ter trabalhado menos, chorado menos, reclamado menos e ter visto mais a vida. Só que, quando você monta o seu mapa vital, você percebe que a sua vida espetacular, talvez ela nem era tão cara. Entende? Quando eu montei a primeira vez o meu mapa vital, e eu defini lá, por exemplo, eu queria viajar três vezes por ano. Uma pra fora do país e duas dentro do país. Meu primeiro mapa. Primeira vez que eu montei isso. Primeira vez que eu estava criando. E eu defini o carro que eu queria, defini a casa que eu queria, tudo isso. E aí, quando você define todos esses detalhes da sua vida inteira, quando a gente monta tudo isso, você tem que ter noção quanto custa isso. Porque você vai precisar faturar o dinheiro pra poder viver isso, entendeu? E aí você vai viver o que você quer e não o que dá. Hoje, a maioria das pessoas, elas vivem o que dá. Elas vão até onde dá. Elas alugam o hotel, que dá. E não o que elas querem. Hoje eu estou escolhendo, por exemplo, a minha casa. Eu estou saindo da cidade onde eu nasci, onde eu moro, onde está a minha família. Pra poder viver num lugar que eu quero. Que eu e a minha esposa, no caso. Que nós queremos. E não na cidade que dá. Ou de uma forma que dá. E o que você faz? Se você coloca os seus ovos todos numa cesta, se vem uma pandemia dessa, por exemplo, como o nosso amigo que é cirurgião, como é que fatura dinheiro? É aí que o bicho pega. E lembra que você, com 60, você tem no mínimo 20 anos ainda. Então você não está no final ainda. E daqui a 20 anos, as pessoas vão estar chegando no final da vida com mais tempo. Então vamos colocar por baixo que você tem ainda 30 anos. E pela sua foto, parece que é um cara que cuida da saúde. Então você parece ser um cara que se preocupa com isso. Você pode ter uma vida muito melhor daqui pra frente. Desde que você compreenda isso e consiga fazer a escalabilidade, escalar a quantidade de pessoas que vão te atender, tá? Eu tenho 58 anos e estou iniciando a minha vida empresarial. Olha só que interessante. E está muito jovem. Você tem muito ainda que contribuir com a sociedade. A única forma de contribuir com a sociedade é servindo as pessoas. E a única forma de faturar dinheiro é servindo as pessoas. A única forma de faturar muito dinheiro é servindo muitas pessoas. Só que o que eu acho que é o mais difícil, e isso foi difícil pra mim também, entender isso no início, é que eu não precisava trabalhar o tempo todo. Eu precisava criar coisas que ajudassem pessoas. Então, uma dessas coisas, isso aqui é só pra vocês terem uma ideia. Isso daqui são múltiplas fontes de renda. Isso aqui são todas as minhas fontes de renda. E eu estou aqui conversando com vocês. De graça, a gente está aqui. E eu estou batendo papo com vocês. Eu estou fazendo a minha parte filantrópica, que eu acho que é muito importante. Então, eu faço vídeos todos os dias na internet, ajudando o máximo de pessoas com o meu conhecimento. E tem a parte também que eu quero fazer depois da pandemia, que é palestras em escolas. Eu acho que isso é importante, você ter essa filantropia, né? Ajudar as pessoas gratuitamente, sem ter nada em troca. Mas também tem aquilo que você faz em troca do dinheiro. Porque a vida, ela tem uma lei. Que é o princípio do ritmo, tem a lei de dar e receber. Lembra que eu já fiz um vídeo falando do pêndulo, né? A lei de dar e receber diz que tudo tem que ter equilíbrio. É por isso que as pessoas que ganham na Mega Sena, geralmente ficam piores do que estavam. Porque não entende que elas precisam ter dado alguma coisa. E aí a maioria das pessoas ficam querendo ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro, gente. Ninguém ganha dinheiro, a não ser criança e mendigo, né? Ou essas pessoas que ficam na rua pedindo dinheiro, né? Outro dia recebi uma mensagem, troque mendigo por outro nome. Eu nem sei qual é o outro nome. Eu só conheço esse nome. Pessoas carentes que vivem na rua e etc. Quando você contribui com as pessoas, você fatura dinheiro. Só que qual que é o problema? É muito fácil contribuir e descobrir o que as pessoas têm necessidade. Lembra que eu sempre falo isso? Você vai receber muito dinheiro através de três aspectos. A necessidade que as pessoas têm, o quão bom você é e a dificuldade em substituir. Isso é a lei da compensação, tá? Você vai receber dinheiro em compensação a isso que você fizer. E aí que tá. Você fala assim, mas como que eu vou contribuir? Aí eu te pergunto, qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Qual é o seu propósito de vida? É nisso que você tem que focar. Ah, vou responder aqui a pergunta de alguém que falou sobre como é que eu aumento o meu nível de merecimento, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar é o seguinte. Pra você trabalhar o seu nível de merecimento, subir o seu nível de merecimento, é olhar coisas que você tem. Você é o tipo de pessoa que guarda as melhores louças pra visita? Você é o tipo de pessoa que não aceita ganhar coisas ou falar, ah, não precisava, deixa pra lá, que é isso? Não precisa se importar com isso, não precisa perder o seu tempo. Poxa, você é o tipo de pessoa que faz isso? Então pra você elevar o nível de merecimento, você precisa elevar as coisas que você tem. Então quando você for tomar um vinho, tomar um suco, toma na sua melhor taça, no seu melhor copo. E compre coisas melhores pra você. Sua roupa, sabe aquela roupa imunda? Aquela roupa imunda não. Aquela roupa velha que você usa em casa, que ninguém nem pode te ver. Joga ela fora ou doa pra alguém, se ela estiver no estado possível. E usa a roupa que você iria na padaria em casa. Pega a roupa da padaria e usa pra ir na padaria a roupa que você sairia. E pega a roupa que você sairia e compra uma roupa melhor. Isso vai falar assim, opa, quanto mais você se acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. E você começa a fazer isso e você vai sentindo, ouvindo e experienciando. Você vai comprovando que você merece mais e vai querendo mais. Você vai estimulando o seu desejo por mais. Porque quando você entra na zona de conforto, é a zona de conformismo. Você se conforma com a vida que você tem, limitada. Sendo que não existe nada limitado na sua vida. Só aquilo que você deseja. Uma das coisas que acontece, que é muito interessante, quando você... Quando eu saí, eu morava numa casa extremamente pequenininha. Era um apertamento. E eu fui pra uma casa de três andares. E aí o que que acontece? A casa de três andares, no início, ela fica uma coisa incrível, sabe? E aí, é tudo espetacular. E aí eu tinha copos de requeijão. E aí eu comprei taças de cristal. E aí o que que acontece? Quando você compra essas coisas, quando você usa essas coisas, essas coisas começam a ficar normal. Porque espetacular é aquilo que você não tem. Pegou a dica? Espetacular, incrível, maravilhoso, fenomenal, é aquilo que você não tem. Porque depois que você tem, fica normal. Então quando você faz aquilo ficar normal, você quer o próximo nível. Quando você faz aquilo ficar normal, você quer o próximo nível. Quando você faz aquilo ficar normal, você quer o próximo nível. E aí você começa a desejar essas coisas que eu mostrei hoje no vídeo aqui. E isso começa a estimular mais, entendeu? Você pode ter tudo o que você quiser. Desde que você tenha organização, disciplina. Organização é ter clareza. Clareza de quem você é, o que você quer, como você quer viver a vida aqui. Você já chegou nos seus 30, 40, 50, 60 anos e tá totalmente perdido, não sabe o que você quer? E aí Obrigado.